Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Brasil das Gerais. Em 19 de setembro é comemorado o Dia do Educador Social. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Paulo Freire, um dos maiores educadores do Brasil. E a profissão busca modificar problemas sociais por meio de atividades e projetos de aprendizagem. Para saber mais, vem com a gente. O BG está começando. Profissional de extrema importância, o educador social conecta pessoas em situação de vulnerabilidade com a sociedade. A atividade é fundamental para garantir direitos, atenção e proteção de quem esteja em condição de risco ou excluído da sociedade. E pode modificar realidades com atividades educacionais, culturais e sociais. Proporciona inclusão e melhora da qualidade de vida de inúmeras pessoas. Tudo para ajudá-las a superarem suas dificuldades, desenvolverem suas habilidades e potenciais. Para essa conversa convidamos a psicóloga e educadora social, Maíra Alves Mursa. E a Mariana Bernardo de Brito, que é diretora de proteção social básica, que está aqui na nossa bancada de hoje. Olá, boa tarde, bem-vinda. Bem-vinda também. Obrigada pela presença de vocês. O que você trouxe, Mariana, para mostrar? Então, Patrícia, boa tarde. Eu trouxe aqui a Mala Lúdica, que é uma ferramenta de trabalho dos educadores sociais que atuam no programa Mala de Recursos Lúdicos, que é um dos programas socioassistenciais da Prefeitura de Belo Horizonte. Bacana. Já, já quero conhecer melhor esse programa. Pode ficar à vontade. Vamos começar, Maíra, entendendo melhor essa profissão tão bonita de educador social. Como é que se dá a formação nessa área e quais cursos devem ser feitos? Boa tarde. A formação, ela é de ensino superior na área de humanas. Pode ser psicologia, como eu, tem pedagogia, assistência social, pode ser também antropologia, sociologia e tem formação técnica também. E eu tentei aqui resumir um pouquinho na abertura tudo isso que vocês fazem, né? Porque são muitas atividades, propostas. Conta melhor pra gente qual que é a função de um educador social. O educador social, ele trabalha com o público numa situação, né? Dentro da sociedade, uma situação de vulnerabilidade. Isso, uma situação de vulnerabilidade. Então, ele tem projetos, trabalhos, todo o planejamento voltado a fazer com que essas pessoas sejam protagonistas de sua vida. Então, nós damos as ferramentas necessárias pra que eles se tornem os protagonistas de sua vida. E, Maíra, a gente sabe que pessoas em vulnerabilidade social em nosso país hoje é o que não faltam, né? Quem são exatamente essas pessoas? Com que tipo de público vocês trabalham no dia a dia? O público em vulnerabilidade social, ele é muito amplo, né? Como você disse. Pode ser pessoas em situação de rua. No caso da empresa que eu trabalho, também tem escolas, escolas estaduais, escolas municipais, pessoas atendidas pelos equipamentos públicos. Vocês chegam, então, em crianças, pais, mães, pessoas que vivem sozinhas, né? Sim. E todo mundo aí que precise. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a CDM, que é Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana. Que projeto é esse? Que atividades realiza? E aonde chega? Então, a CDM, ela é uma organização sem fins lucrativos que atua na sociedade civil, no terceiro setor. E ela tem atividades voltadas para a área de voluntariado corporativo, sustentabilidade, gestão social e eficiência energética. Então, o nosso público, ele é bem diverso. E os programas e projetos que nós temos, eles são planejados, né? São feitos de acordo com a localidade e com o público que nós atendemos. Nós estamos atuando há mais de 35 anos e visa que as pessoas, como eu disse, sejam protagonistas de sua vida. Então, o nosso objetivo, a nossa missão é que as pessoas tenham as ferramentas para que elas sejam as protagonistas de sua vida. E imagino que vocês tenham profissionais aí de várias áreas, como você disse, né? Na psicologia, serviço social, antropologia, são muitas áreas aí que trabalham de forma transversal, né? Agora, conta pra gente, que habilidades, que características um educador social precisa ter? Então, o educador social, primeiro, a empatia. Pode parecer clichê falar essa palavra, mas tem que respeitar e entender o público com que a gente está trabalhando. Então, entra a questão da empatia, a escuta ativa, porque muitas vezes a demanda que aparece, ela não é explícita. Então, é entender o público com que se está trabalhando, boa comunicação, ter uma boa organização, que é essencial, porque nós não lidamos somente com aquele público que a gente vai até ele. Mas tem a parte burocrática também, então organização, ela é importante para que se mantenha tudo alinhado e fluindo da melhor forma possível. São muitas possibilidades, né? A Isabela Murici, que é diretora de educação e gestora do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Falcone, conta agora mais um pouco sobre o mercado de trabalho, os desafios e as oportunidades da profissão de educador social. Vamos ver. Nosso país, país extremamente desigual, com uma boa parcela da população em vulnerabilidade social, essa profissão, essa função é extremamente importante e vem crescendo cada vez mais. Então, a gente hoje tem programas municipais, estaduais, federais, que buscam a redução de desigualdade e a inclusão de pessoas, seja no mercado de trabalho, seja em uma vida mais digna, e a participação, a atuação dos educadores sociais junto a essa população extremamente valiosa e a demanda vem crescendo, seja por esses programas de governo, mas também com a conscientização e o entendimento da importância por parte de empresas da sua contribuição e atuação nos territórios onde tem operação, onde atuam. Então, é uma profissão extremamente valiosa e importante para o nosso país e saúdo e mando os parabéns para todos os educadores sociais. Obrigada, Isabela, pela participação aqui com a gente. Maíra, a pessoa que deseja se tornar um educador social, a gente pensa também que é uma pessoa que tem ideais de transformar o mundo, de melhorar a vida, principalmente de quem mais precisa. É por aí? Sim. O primeiro passo é o desejo da mudança, mudança do meio onde a gente está e acreditar que a gente consegue trazer algum tipo de transformação realmente. Nada que seja ilusório dentro de uma realidade e com as ferramentas que a gente dispõe. São muitos os desafios, mas tenho certeza que é um trabalho também muito gratificante. Agora, Mariana, queria conhecer um pouquinho mais do programa que você coordena. Conta para a gente como é que ele nasceu e como que funciona. Certo. Então, o programa Mala de Recursos Lúdicos é um programa da Prefeitura, da Política Pública de Assistência Social. Foi criado lá em 2002, então já temos mais de 20 anos de execução desse programa e ele tem como objetivo qualificar um serviço da Política Pública de Assistência Social aqui de BH, que é o Serviço de Proteção Social à Pessoa com Deficiência. Então, ele trabalha de forma conjunta com esse serviço, né? Um serviço que atua em domicílio, então é para aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, que tenham em sua composição uma pessoa com deficiência e que requer mais proteção, uma maior proteção do Estado. Então, esse serviço desenvolve as atividades dentro do domicílio de atendimento, de acompanhamento familiar, né? Tanto da pessoa com deficiência quanto da sua família. E o programa Mala de Recursos Lúdicos vem na perspectiva de qualificar essas ações que são desenvolvidas. Então, nesse programa, a gente conta aí com os educadores sociais que utilizam essa mala aqui que está exposta como ferramenta, né? Como instrumento de trabalho para potencializar as ações do serviço e também do programa. Que bacana! E lembrando, gente, que dia 21 de setembro agora também é dia da pessoa com deficiência, né? E a gente tem sempre que lembrar, né? Que essa pessoa merece todo o respeito, toda a inclusão, toda a dignidade, que é também um dos objetivos dessa profissão tão bonita, né? Sim, isso. O serviço, né? Tanto o serviço de proteção à pessoa com deficiência quanto o programa Mala de Recursos Lúdicos, ele tem como objetivo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o desenvolvimento do protagonismo, da autonomia das pessoas com deficiência, contribuir para o acesso à garantia dos direitos sociais, dos direitos de cidadania, né? E os educadores sociais conseguem atuar por meio dessas estratégias lúdicas, de forma a facilitar ali o trabalho, né? Então, tá ali na família, tem um jogo, vamos jogar todo mundo junto, então vamos favorecer. Que seja feito também de uma forma gostosa, né? Isso, isso. Que a pessoa possa curtir. Isso. E aí a gente tem as estratégias, né? A mala que a gente executa em domicílio, então vai mesmo na casa da pessoa. Temos as malas externas, que é quando desenvolve atividades no entorno ali da comunidade, nos espaços que a cidade tem, né? Praças, parques. Sim. E temos também as oficinas, que aí são desenvolvidas com mais de uma família. Então os educadores vão também para esses espaços externos e desenvolvem atividades coletivas ali, envolvendo mais de uma família e tá passando alguém, vem para participar junto também. Ah, que legal. Gente, a Mariana trouxe um educador social que vai conversar com a gente no segundo bloco e apresentar melhor aqui todas as possibilidades dessa maleta lúdica. Obrigada, viu Mariana, pela presença aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho e volte sempre. Obrigada. Chegou a hora daquele rápido intervalo. E antes disso, eu deixo você com o filme Escritores da Liberdade, que conta a história de uma jovem professora idealista que começa a ensinar em uma escola de um bairro pobre, dominado pela violência. E com alunos rebeldes e constantes conflitos raciais, a professora passa a buscar meios pedagógicos para que eles tenham mais interesse pelo estudo e confiem em si mesmos. Voltamos já já. Minha nome é Erin Guell. As escolas são divididas em diferentes tribunais. Eu não estou perto de ele. Eu não posso voltar lá em casa. Man, eu não estou falando com mim. O que você está dizendo é que os latinos não estão aqui, ou os cambodianos, ou os negros, ou os negros, ou quem eles são, se eles não estão aqui, tudo seria melhor para você. Ladies, stop actindo como você está tentando entender a situação. Por que você não explica isso para mim? Você é uma professora de primeira vez. Você não pode fazer alguém querer uma educação. Desde o momento em, a pessoa que você era, a pessoa que você era, a pessoa que se tornou. Todo mundo tem seu próprio histórico. Ela disse que nós temos algo para dizer a pessoas. A pessoa que se tornou a lutar. A pessoa que se tornou a lutar. A pessoa que se tornou a lutar. Estamos de volta e este foi um trecho do filme Treinador Carter, que conta a história de um treinador de basquete que aceita comandar um time e decide aplicar um novo método. E muitas lições do esporte podem ser levadas para a educação e para a vida. Seguimos conversando por aqui sobre o dia do educador social, com a psicóloga e educadora social Maíra Alves Mursa. E na nossa bancada agora recebemos o educador social, William Jorge Rosa. Bem-vindo, William. Obrigado. Obrigada pela presença. Você então é que leva essa maleta lúdica aí para a casa das pessoas, não é isso? Em BH é a gente que passa carregando no centro, no caminho. Que linda. Conta para a gente então exatamente o que vai dentro da maleta. É, cada educador tem meio que uma marca registrada, né? Alguns educadores trabalham mais com teatro, contação de história. Eu gosto de trabalhar bastante com jogos, né? É uma forma da gente promover ali um vínculo familiar através do divertimento, né? De parar e fazer uma brincadeira ali com o PCD, com a família. Nessa mala aqui, eu usei ela hoje cedo, numa atividade, antes de vir para cá. E eu trouxe, né, um jogo da memória que a gente pode... Pode, pode pegar. Que a gente trabalha... Gente, você fez ainda de forma sustentável. Exatamente, exatamente. Eu gosto muito de trabalhar com material reciclável, né? Nas atividades que a gente faz junto com a família. O jogo a gente constrói junto dentro da casa dessas famílias. Isso é aquela caixinha de guarda-ovo, né? Pente de ovo. É, pente de ovo de plástico e pente de ovo de papel. Que bacana. E aí virou um jogo da memória. Virou um jogo da memória. É difícil, tá? Depois você tenta resolver. É para criança ou adulto também joga? Serve para todas as idades. Todas as idades conseguem se divertir bastante, assim, com esse jogo. Ah, eu adoro. O que mais? Aqui tem um jogo de tabuleiro? Isso. Esse jogo de tabuleiro, ele é interessante, que ele é uma forma de trabalhar o jogo de tabuleiro convencional com a tecnologia. Você precisa de um aplicativo para poder utilizar. E é uma forma também de inserir a tecnologia na casa dessas famílias, assim. Ah, que bacana. Você joga com o jogo físico. O jogo físico e o celular. E antenado lá, conectado no aplicativo. Exatamente. E é esse jogo que está aqui? É o que vem na caixinha? Não, esse é outro. Esse é outro? Esse aqui é como se fosse um jogo do Pac-Man, né? Só que... Mostra ali, por favor, para a câmera 3. Inclina o jogo aí para baixo. Gente, Pac-Man, quem é que jogou isso, né? Na infância, na adolescência. Pelo menos aí, quem é da minha geração conhece. Que legal. Conforme você vai andando com a bolinha e vai pegando as frutinhas, as outras bolinhas vão ficando soltas e você tem que evitar o contato com elas, como era no jogo mesmo, né? Foi uma... Essa atividade aqui eu fiz junto com um PCD que hoje eu moro em Portugal, que é o Igor. Ele era cadeirante, ficava muito em casa, então a gente começou a trabalhar esses jogos assim, com uma forma de lazer para ele poder fazer dentro e com a sua família. dentro de casa. E vocês que construíram esse jogo também. Esse aqui a gente construiu. É, a gente construiu juntos. Que legal, né? É uma forma aí, como a gente disse, de unir... Exatamente. A sustentabilidade a todos esses propósitos aí tão interessantes, tão necessários, né? Que vocês trouxeram aqui para a gente. Além do Igor, tem alguma história que te marcou nessa rotina como educador social, William? A gente tem bastante casos, né? Tanto casos que são, assim, mais complicados, né? Que a gente leva bastante, mas tem muito caso também que deixa gente feliz. Esse do Igor é um caso muito à parte, que ele vivia em isolamento total, porque ele mora lá na Glomerado da Serra, então ele não conseguia sair de casa porque ele morava na ladeira e era cadeirante. Então, a mudança dele para Portugal foi uma coisa que deixou a gente muito feliz. O que ele foi fazer lá? Ele foi morar lá, junto com a família. E aí ele tira foto, visita museu, visita praça e mesmo não estando mais vinculado no programa, ele sempre lembra da gente, sempre está mandando as fotos, as recladações que ele está construindo, assim. Que idade que ele tem? Ele tem 22 anos. Ah, já está adulto, né? Já está adulto. Ah, fica um beijo, então, aí para o Igor, viu, Igor? Se estiver nos assistindo, manda o link para ele do programa. Vou mandar para ele. Que ele vai gostar. Pode ficar à vontade, pode sentar, William. Licença. Agora eu queria saber da Maíra. Maíra, qual que é a diferença de um educador social para um assistente social, que normalmente é a figura que a gente pensa, né, que vem à mente quando se fala nesse tipo de trabalho, né, com pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de risco. Explica pra gente. O assistente social, ele tem a formação em assistência social, né, a formação de terceiro grau. E ele atua de forma parecida com o educador, por isso é comum se confundir. Mas o educador, ele pode ter a formação dentro da área de humanas, como eu disse, né, psicologia, pedagogia. Então ele é um profissional que consegue se adaptar, né, à parte da educação social e às áreas onde ele atua. O assistente atua em áreas mais específicas. Mas trabalha junto com vocês, então. Sim, o assistente social pode ser um educador, mas nem todo educador precisa ser um assistente social. E essa questão das artes que o William trouxe, como que a arte colabora com o trabalho de vocês? Já quero levar a mala comigo. Adorei as ideias. Cada projeto ou programa, né, ele atua de uma forma. Então, por exemplo, o que o William trouxe hoje, dentro da área onde eu trabalho agora, que é com crianças e adolescentes, faz muito sentido. Então, na verdade, é isso. É produzir, é estimular a criatividade e mostrar que eles são capazes de criar. Então, se eu crio um jogo através de caixa de ovo, né, que é algo que todos vão ter, ele já se sente preparado. Eu falo das crianças e adolescentes, né, eles já se sentem preparados para abrir o leque deles, né. E eu achei muito legal, de verdade. Eu fiquei aqui namorando todos esses jogos e já vou levar essa ideia. Que bacana. Porque é sempre válido. Tem alguma história também que tenha te marcado nesses anos de profissão? Várias, várias. Eu costumo chorar muito nas certificações. Certificações é o evento que a gente faz para aqueles beneficiários que concluíram, né, as mentorias que a gente passa. Porque é emocionante. Quem acompanha desde o início até o final o que aqueles jovens estão conquistando é sempre muito gratificante e traz para a gente uma sensação muito boa. As melhores histórias que eu tenho são a parceria que a gente fez com o CRAS no ano passado, da Regional Barreiro. Então, são histórias de superação mesmo, né, de toda uma vida dessas crianças, desses adolescentes que a gente trabalhou. Mas cada setor tem a sua história. Algumas mais engraçadas, outras de superação, mas sempre válido. E para quem se interessou, ficou com vontade de também se dedicar a essa atividade, como é que anda o mercado? O que você gostaria, assim, de sugerir para todos e todas que estão nos assistindo e também querem ser um educador social? Para entrar no mercado, o primeiro que eu acredito seja a sua criatividade também e manter esse mercado funcionando. Porque a demanda, ela existe. Mas como vamos suprir essa demanda? É preciso ter criatividade, dinamismo para que novas ideias surjam dentro do que está acontecendo. Então, nós temos aí realidade pós-pandêmica. O que podemos fazer? O que podemos trabalhar em cima disso? Então, é um mercado que está aberto, ele sempre vai estar, né? Infelizmente, não é o que nós queremos, mas é uma realidade. E é um mercado que ele está aberto e disponível. Porém, o profissional que entra nele tem que saber como atuar, o que fazer e estar disposto a trazer essas ideias e essa inovação. Porque os desafios são muitos. O que você acha que precisa melhorar e o que pode ser feito? Não só pelo poder público, como pela sociedade civil em geral. Reconhecer o que precisa ser feito. Reconhecer que eu falo todos os pontos que estão defasados. Seja na política pública, o que ela pode melhorar. Seja nas próprias OSCs, o que elas podem fazer. Seja nas empresas que trabalham em parceria com as OSCs, com a prefeitura. Então, reconhecer aquilo que precisa ser feito, eu acho que é o primeiro passo. E, através desse reconhecimento, ter as ferramentas necessárias para que haja uma efetiva mudança no cenário. Tem que ter estrutura, né? Para vocês conseguirem trabalhar. Não falo só financeira, de várias formas. Também a questão da educação, de que os profissionais tenham a base correta. Então, todo um sistema por trás. É uma rede, né? Uma rede. Uma rede imensa aí para realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. William, você deseja continuar nessa área? Quais são os seus planos? Sim. A área de educador me proporcionou ter esse maior contato com a arte, né? E poder tocar e ser tocado pelas vidas das pessoas que a gente atende. Então, é uma área muito gratificante. Quem quiser entrar na área e se esteja bem-vindo, né? Aí vai gostar bastante. E que dica você deixaria, William, para a gente encerrar esse programa? Que mensagem? Para quem tiver essa vontade de ser educador social, que procure as instituições que prestam esse serviço a empresas públicas. Públicas, privadas, terceiro setor, né? Tem aí uma infinidade de possibilidades. Lembrando também, gente, do trabalho voluntário, né? Que quem também deseja realizar, o que não vai faltar é oportunidade. Obrigada, viu, pela presença aqui com a gente. Parabéns por esse trabalho tão bonito. Obrigada mais uma vez, Maíra, pela presença aqui com a gente. E parabéns também pelo trabalho de vocês. Voltem sempre. Obrigada. Gratidão a você de casa, pela companhia de sempre. Um grande beijo. Se ame, se cuide e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho